Parece um requeijão bem bonitão, bem gostosão, né? Mas não é não, é uma pasta de brilho bem bonita, bem firme Consertamos a pasta de brilho Agora todas as vezes que desandar você já sabe como consertar Compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga, aquele parente Que você sabe que ama fazer sabão, fazer produto de limpeza A gente ensina aqui no canal Clindar em Casa Inúmeras receitas de pasta de brilho, de limpo alumínio De tirar limo, um monte de receita Que é pra facilitar o nosso dia a dia E a gente economizar com o produto de limpeza Uma das maiores perguntas que a gente tem, o maior questionamento é Como consertar pasta de brilho? Por quê? Porque pasta de brilho realmente é uma reação química A gente coloca muitos produtos, pode ser que desande Eu fiz essa aqui até na intenção dela desandar Mas ela não desandou Por quê? Por que que desanda a pasta? As vezes você, eu falo assim, meus amores, coloca uma colher de sopa de açúcar Você coloca duas Uma colher de sopa de bicarbonato, você coloca três, quatro Tudo que você coloca, além daquela receita que eu tô ensinando ali Em vez de você potencializar a sua pasta, você faz com que ela desande O que é desandar? É quando juntar água embaixo Quando ela fica muito mole Olha essa aqui como é consistente, ó, dura, tá vendo? É que aqui a gente já tinha mostrado que a gente fez ela pra cortar, mas ela é dura, ó Ela não é uma pasta mole, ó, você aperta e ela fica E quando ela desanda não é assim, quando ela desanda ela fica bem molinha E junta muita água embaixo Então como essa aqui não teve esse problema, ela ficou toda boa A gente vai desandar ela, a gente vai colocar água, ó Aqui quando ela desanda, geralmente a pasta fica em cima E a água vai toda pra baixo Tanto é que essa não desandou, essa água não vai pra baixo Como que eu faço pra consertar então? Eu vou pegar essa pasta aqui Uma barra de sabão Pode ser o sabão que você usou pra fazer a pasta mesmo Você vai pegar a barra de sabão, vai colocar aqui Na panela Vai pegar aproximadamente 300ml de água A gente vai usar essa água pra derreter esse sabão, tá? A gente vai ligar o fogo aqui E a gente vai esperar esse sabão derreter Eu vou continuar ralando aqui Que eu usei uma barra de sabão A barra de sabão aqui do Brasil, eu acho que é 100 gramas Ou 60 gramas, eu vou pesquisar aqui e vou falar pra vocês, tá? Ó Vou continuar ralando Assim que derreter eu já mostro Ó, derreteu aqui o sabão Eu coloco 300ml de água Mas se você ver que ele não tá derretendo Você pode ir acrescentando um pouquinho Só não pode ficar muito aguado, tá? Aqui a gente já desandou a pasta, ó Tá toda molenga, ó Tá vendo? Nós vamos consertar Então a gente vai pegar, derreter o sabão Vamos despejar A pasta de brilho que desanda Ela não fica nem um pouquinho no fundo, gente O fundo fica só com água Aqui, ó A gente vai mexer Vai misturar aqui Deixar no fogo só pra derreter tudo Só esse sabão pra consertar Não vai mais nada Aí você fala Lu, mas eu não tenho sabão Aí se você não tiver o sabão Como é que você vai fazer? Você vai pegar Essa pasta que você fez Você vai colocar na panela Vai esperar derreter Quando derreter Você vai colocar Ou Mas tem que ser certa Gente, aqui tem dois litros de água Nessa pasta A gente usou dois litros pra fazer Ou Duas colheres de sopa de pasta de dente Ou É ou Não é tudo Ou Duas colheres de sopa De Sabão em pó Tem que ser um sabão em pó Não É Industrial Não pode ser o caseiro Ou Duas colheres de sopa de sal Tá? Um desses ingredientes Vai endurecer sua pasta Olha aqui É que às vezes as pessoas Ficam com receio Porque o sabonete Tem um pouquinho de cheiro, né? Mas se você Rala o sabonete também E faz esse processo aqui Também vai dar consistência Pra pasta Olha aí, gente Aqui, ó Derreteu tudo Ó Agora a gente vai fazer o quê? Por aqui E essa vasilha de novo Que aí ela vai endurecer E ela vai endurecer Bem mais rápido No caso dessa aqui Demorou Umas 20 horas Pra ela ficar consistente Assim, ó Essa aqui Vai ser bem mais rápida Assim que esfriar Já vai esfriar Pegando consistência E não se engane, viu? Não rendeu não Isso aqui é espuma mesmo Olha aqui Cremosidade Tá vendo? Essa receita Rende muito, gente E é muito boa Pra vendas, viu? É isso Vou esperar esfriar Pra mostrar o resultado Pra vocês Então agora Passou outro dia A gente vai ver como ficou Mas seis horas depois Já endurece, viu gente? É muito rápido É o tempo de esfriar E olha Já enfiamos o dedão aqui, né? Eu fui enfiando o dedo Pra ver se tava Mole, se tava consistente Vou desenformar Vou desenformar pra vocês Terem uma noção Bem gostosão, bem gostosão Mas não é não É uma pasta de brilho Bem bonita Bem firme Consertamos a pasta de brilho Agora todas as vezes Que desandar Você já sabe como consertar Compartilha esse vídeo aqui Com aquela amiga Aquele parente Que você sabe Que adora Que ama Fazer sabão Fazer produto de limpeza Aqui no canal A gente tem inúmeras receitas A gente vai deixar Um link aqui na descrição Do vídeo pra vocês De um sabão líquido Muito bom também Pra você fazer Lavar sua roupa Que é maravilhoso Não sai daí Que tem a pitadinha do evangelho Pra abençoar você A sua família E o seu lar Deixa like Que é a sua receita Que merece Você ia jogar Sua pasta de brilho fora Faz isso não Bora consertar E a pitadinha do evangelho De hoje é Primeira crônica 16, 8 e 15 Deem graças ao Senhor Clamem pelo seu nome Divulguem entre as nações O que ele tem feito Amém meus amores E é muito importante Que você dê testemunho Da obra que o Senhor Tá fazendo na sua vida Pode ser pequena Média ou grande Não importa O importante É que você tem sentido E tem visto O mover de Deus Na sua vida Em tudo aquilo Que você tá fazendo Beijos no coração De cada um de vocês Muito obrigada por tudo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo